E um aluno de uma das mais tradicionais escolas públicas de Belo Horizonte está preso por tentativa de homicídio contra um colega. As câmeras registraram a agressão. A imagem mostra quando Luiz Felipe Siqueira de Souza, de 17 anos, é jogado por uma escada e bate com a cabeça em uma mureta. Logo em seguida, os colegas percebem a gravidade e ajudam a socorrer o jovem, que já está desacordado. O agressor aparece na imagem, mas logo depois sai de perto. Desesperados, alguns alunos colocam as mãos na cabeça. Nesta outra filmagem, Luiz Felipe já aparece sendo levado pelos médicos do SAMU. Ele segue internado em estado gravíssimo. O agressor foi preso em flagrante. Hudson Rangel Gomes Rosa, de 18 anos, já tinha mais de 30 ocorrências na escola por indisciplina e agressões. O caso foi na quarta-feira, no Instituto de Educação, uma das escolas públicas mais tradicionais de Belo Horizonte. Hoje, a Justiça mineira converteu a prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva. Ele vai responder por tentativa de homicídio qualificada.